Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, onde vamos falar sobre as ações antrópicas que minimizam os impactos ambientais que geram mudanças climáticas. Mas para falarmos sobre estas ações, vamos saber um pouco sobre como o homem contribui para as mudanças climáticas globais. As mudanças climáticas não ocorrem de um dia para o outro, mas através de processos que levam vários anos ou décadas, que fazem com que as temperaturas, regimes de congelamento e de gelo e precipitação globais sejam alterados. As mudanças climáticas provocam impactos que afetam desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar, que aumenta o risco de inundações catastróficas e tem desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira geral e sem precedentes. A temperatura terrestre vem aumentando e isto vem resultando em maiores taxas de evaporação e precipitação nas regiões do mundo, fazendo com que algumas delas se tornem mais úmidas e outras mais secas. Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, estão a queima de combustíveis fósseis, que são derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural utilizados em grande escala nos meios de transporte, nas indústrias e para a geração de energia, atividades industriais, conversão do uso do solo com a derrubada da vegetação nativa para a utilização na agropecuária e aumento de áreas permeabilizadas através do crescimento exacerbado da urbanização e o descarte incorreto de resíduos sólidos. Todas estas atividades emitem grande quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, como o CO₂ , o CH₄ , o N₂O , o ácido nitroso e os CFCs , que são utilizados em geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, isolamento térmico e espumas. Você já pensou que também é responsável pelas modificações climáticas? Você e mais todos ao seu redor contribuem para as transformações a que o mundo vem passando. Você precisa se vestir e a roupa que você compra passou por um processo industrial e precisou de grande quantidade de água e energia para ficar pronta. Para se ter uma ideia, a fabricação de uma camisa de algodão gasta em torno de 2.500 litros de água e uma calça jeans, 8.000 litros. O mesmo ocorre com o alimento que você come, os recursos eletrônicos que você usa, o transporte que te leva de um lado para o outro. De qualquer jeito, precisamos comer, nos vestir, nos movimentar, enfim. Utilizamos recursos naturais o tempo todo. Porém, nosso comportamento nos diz se utilizamos a quantidade de recursos que nos cabe ou se utilizamos mais do que o planeta consegue nos suplir. Foi pensando nisso que, em 1990, dois cientistas canadenses criaram uma forma de medir o quanto que você usa do planeta para manter os seus hábitos de consumo atuais e chamaram de pegada ecológica. Todos nós podemos calcular a nossa pegada ecológica e essa calculadora é disponibilizada em diversos sites no Google, como, por exemplo, o site do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O legal da pegada ecológica é que ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento sustentável, ou seja, ao uso racional e equitativo dos recursos naturais. Por isso, mostra como algumas populações vivem com muito menos que outras. As pesquisas revelam que cerca de 80% dos recursos naturais são consumidos por menos de 20% da população mundial, sendo que os 20% mais ricos consomem 45% de toda a carne e o peixe à disposição no mercado, enquanto os 20% mais pobres consomem apenas 5%. Vamos verificar agora a pegada ecológica de uma pessoa do sexo feminino, com idade entre 25 e 35 anos, casada, com um filho e que mora em uma grande cidade, São Paulo. O grau de instrução é ensino superior e o salário se encontra na margem de 4 a 6 salários mínimos. Esta mulher se alimenta de carne diariamente, utiliza aparelho de ar condicionado em casa e compra seus alimentos, principalmente em supermercados. Além de comprar roupas pelo menos uma vez ao mês, trocar seus eletrônicos por versões mais modernas e fazer pouca separação do lixo, se movimentar utilizando principalmente o carro. Com todos esses dados, o resultado encontrado para este nosso exemplo foi de 42 pontos, o que equivale a um estilo de vida que está um pouco acima da capacidade natural de regeneração dos recursos do planeta. Após a nossa aula, calcule a sua pegada ecológica. É rápido e você pode ver se está em dia com o planeta. O site que disponibiliza esse cálculo de forma bem fácil, e foi o que eu utilizei aqui em nosso exemplo, é esse aqui do INPE. As mudanças climáticas se tornaram um desafio extremo para o mundo, mas os cientistas dizem que ainda é possível reverter esse quadro se não perdermos tempo. E para isso, precisamos de medidas coletivas e individuais, além da adoção de medidas públicas eficientes. Seria necessário eliminar a utilização dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Esse é o primeiro grande desafio da humanidade, visto que são os combustíveis mais utilizados no mundo, e países como Estados Unidos, Emirados Árabes, Venezuela e Canadá, que são os grandes produtores mundiais destes recursos, não têm interesse em reduzir a sua produção. Outro desafio é zerar o desmatamento em escala mundial para reduzir as emissões de carbono para a atmosfera, e também proteger florestas, savanas e outras formas de vegetação natural para capturar o excesso de CO₂ que já está na atmosfera, e o que ainda será emitido na fase de transição para uma economia neutra em carbono. Essa medida é muito importante, porque o desmatamento representa 20% das emissões de gases de efeito estufa de origem humana. Você também pode contribuir fazendo a sua parte, e entre as medidas individuais que todo ser humano pode realizar, estão a utilização de fontes alternativas de combustível e energia quando for possível, como por exemplo, plásticos de origem vegetal, biodiesel, energia eólica, energia solar, a utilização de transporte coletivo, ou quando puder, prefira fazer uma caminhada ou use a bicicleta para ir à escola, para o shopping ou a casa de algum amigo. Outra forma de contribuição é comer de maneira inteligente, o que não quer dizer que você deve se transformar em um vegetariano ou vegano, mas pode optar, quando possível, de comer alimentos orgânicos, que são aqueles que não exigem fertilizantes, e que geralmente são cultivados próximos de onde serão comercializados, não demandando muito combustível para chegar ao consumidor, o que reduz as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Realizar a separação do lixo da sua casa e destiná-lo para o local correto, seja a reciclagem, seja para o aterro sanitário. Porém, a forma mais fácil de você reduzir as emissões dos gases do efeito estufa é simplesmente comprar menos coisas e evitar desperdícios. Até a nossa próxima aula!